Agora, como é que está a situação atual, professor? A China está se movimentando, porque assim, ela fez alguns exercícios até mesmo com aviões ali próximo de Taiwan, as pessoas achavam que poderia ser o início de uma guerra. Como é que está essa situação atual? E já complementando, pelo que eu li, Taiwan não é uma ilha tão fácil de ser invadida, porque pelo ar, a China vai acabar destruindo Taiwan, pelo mar, a Taiwan teoricamente tem defesas ali, é uma ilha, ela não tem conexão, ou você chega pelo ar ou pelo mar. Como é que está a situação atual e essa questão, é fácil invadir Taiwan ou não? Não, não é nada fácil, porque invasões anfíbias são as mais difíceis do ponto de vista militar. Quem está na terra e o outro está chegando pela água, tentando desembarcar no meio da praia, você é um alvo muito fácil. E é muito difícil você fazer isso. Você tem que trazer quantos milhões de soldados para conseguir entrar, sobreviver, passar aquela barreira e chegar e dominar um espaço e ter uma base lá dentro. Senão você está do lado de fora lutando. Vai ser uma batalha muito mais naval e aérea do que terrestre. Uma guerra diferente da guerra da Rússia. E uma guerra onde a presença das outras potências vão impactar, porque ela está acontecendo em águas, em passagens importantes da navegação do mundo. Então está tendo uma guerrinha aqui. Tá bom, a fronteira fechou ali da Rússia e da Ucrânia, ok, né? Então ninguém vai cruzar ali e não vai andar para aquele lado. Mas aqui é um lugar de navegação das mais importantes rotas de navegação do mundo, que é o Mar do Sul da China, que é o Pacífico, na frente do Japão, perto da Coreia, próximo aos outros países todos ali do Sul da Ásia, Oceania. Então não é uma coisa que vai passar desapercebida. Você vai ter combates na água. Um dos projetos ou uma das ideias dos chineses é simplesmente fazer um bloqueio naval ou aéreo. Então fazer um bloqueio à ilha para fazer com que Taiwan não aguente, sucumba e se entregue. É assim, tipo, para fazer um bloqueio naval a ilha inteira que não vai chegar nenhum mantimento, nada de ninguém voando ou pelo mar, pô, a China tem que ter colocado uma força militar monstruosa capaz de derrotar os Estados Unidos e todo mundo que entrar ali para ajudar Taiwan. Então não vai ser uma coisa fácil. A China está se preparando há muitos anos, esse é o objetivo número um do exército das forças armadas chinesas, se preparar para o confronto para retomar Taiwan. Isso significa ter uma marinha, ter uma força aérea capaz, ter a capacidade de negar a presença ou acesso às proximidades de Taiwan por parte dos seus rivais e inimigos. Como? Lançando mísseis ou mísseis muito poderosos que podem ser lançados no continente. Você não tem um navio, um porta-aviões, mas você vai lançar um míssel que vai explodir, afundar um porta-aviões americano que está tentando chegar perto de Taiwan. Então a China desenvolveu essa tecnologia, mostrou que seus mísseis têm capacidade de retaliar, de negar acesso, isso é uma estratégia chinesa, e que você, enfim, tem um exército crescendo, está investindo nisso. A China tem se preparado para esse momento. O Xi Jinping, que é o líder chinês, ele tem dito claramente que Taiwan tem que ser chinesa. E que tem uma janela de oportunidade para isso acontecer. Enquanto o Ocidente não preparou Taiwan, não ajudou o suficiente, que tem um momento que se não acontecer até esse momento, a China pode não conseguir mais. Taiwan vai estar mais preparada e tal. Então, assim, tem muita coisa que leva a crer que eles vão dar esse passo. Agora, assim, eu não tenho plena convicção que eles vão ser bem-sucedidos, não. Claro, depende do empenho do Ocidente. E o empenho do Ocidente vai ser determinado por muitos fatores. E um deles é o que está acontecendo com a democracia. O que está acontecendo com a democracia americana? Os caras estão invadindo o Capitólio e matando guarda e quebrando tudo? Se estiver fazendo isso, está à beira da Guerra Civil. E se estiver à beira da Guerra Civil, acabou os Estados Unidos. Se acabar, o Estados Unidos não vai estar ali defendendo Taiwan. Qual é a razão dos Estados Unidos defender Taiwan? Por trás dessa questão toda de China? Qual o interesse dos Estados Unidos? Bom, primeiro, impedir que a China domine o mundo. Impedir que a China consiga ocupar e sair ocupando os países, os lugares, enfim, do jeito que quer. Porque se você permitir que um país, na base da força, conquiste tudo o que quer, aí nós irão, assim, um salve-se quem puder e a instabilidade no mundo vai ser muito maior. Então, esse é o papel dos Estados Unidos. As pessoas olham e falam assim, ah, tá, os Estados Unidos não querem fazer isso. Tem algumas regras que os Estados Unidos se impôs e ele não rompe com elas. Ele faz um domínio econômico? Faz, mas na base de uma competição. Ah, ele nunca entra nessa competição de forma desleal? Não, claro que entra. Mas ele criou, ele aceitou certas regras e falou, meu, o jogo tá dado. Joguem aí comigo. O maior beneficiário desse jogo foi a China. A abertura econômica chinesa levou a riqueza à China. A China não teria o exército que tem, não teria a economia que tem, não teria tirado as milhões de pessoas da pobreza se ela não tivesse aderido ao modelo econômico, parcialmente, né, ela não aderiu na potência total, é americano. Americano não foi inventado pelos americanos, mas o modelo da economia de mercado. Onde o que vale é o que é mais competitivo. O que é mais competitivo? Qualidade e preço. Se a China consegue fabricar as coisas mais baratas com preço mais baixo, a China tá lucrando nesse sistema. E esse sistema, quem é o defensor dele, o fiador da existência dele, são os Estados Unidos, né, é o Estados Unidos. O país americano, né, o país Estados Unidos é que mantém esse negócio de pé. Então, assim, o Estados Unidos não tá tentando conquistar os países na força, invadindo. Ah, mas ele invadiu o Iraque. Mas, bom, assim, é uma outra situação. Ah, mas a China pode invadir Taiwan é que nem os Estados Unidos estão preocupados com Cuba. É, tudo bem, eu não tô dizendo que a China não pode querer invadir Taiwan. Eu tô descrevendo o que vai acontecer. Não tô fazendo um julgamento de certo ou errado. Eu só tô aceitando e entendendo que os países buscam ter mais poder. E buscam se proteger. E buscam, é, e parte da proteção vem com mais força. E a China vai tentar fazer isso porque ela entende que isso deixa ela mais segura. Mas, do outro lado, é a mesma discussão inicial que a gente falou sobre a Ucrânia. Ué, por que que a Rússia pode se sentir ameaçada e a Ucrânia não pode se sentir ameaçada e buscar ajuda? Exato. Então, Taiwan também tá na mesma. Ah, mas a China quer conquistar Taiwan porque ela se sente ameaçada. Do mesmo jeito que os Estados Unidos se sente ameaçados se Cuba tiver mísseis nucleares soviéticos. Ou se Cuba for dominado pela China ou por qualquer outro país do lado. É, tudo bem. Os Estados Unidos se sentem ameaçados, ele vai fazer os movimentos dele pra impedir aquilo. E, do mesmo jeito que a União Soviética teve do lado de Cuba, os Estados Unidos vão estar do lado de Taiwan, ajudando Taiwan a se proteger da China. Porque, se a China conquistar Taiwan, a pergunta mais relevante é qual é o próximo? E aí, se você perguntar isso pro Japão, a resposta não vai ser suave. Vai ser, nós precisamos de uma bomba atômica. E aí ele vai construir uma bomba atômica. Então, assim, tem um efeito dominó em cadeia no mundo que quando você permite que certas coisas aconteçam, você perde o jogo. É que nem um jogo de war. Se tem lugares estratégicos que você perder, você não consegue mais falar com outro continente, né? Quando você tá jogando war, por exemplo, o Brasil fala com a África. Se você não conquista o Brasil, você não consegue atacar a África ou entrar na África. Porque aquele é o ponto de conexão. E é a mesma coisa que acontece nesse tabuleiro da geopolítica do mundo. Se você começar a perder lugares tão estratégicos para o seu rival, você vai se dar mal. Porque depois chega um ponto que você não consegue mais voltar. Você tá isolado e colocado, trancado do lado de fora. Essa é parte da explicação, né? Essa é a explicação mais geopolítica. Existem outras preocupações. A questão de semicondutores, né? A questão da tecnologia, do que Taiwan representa, na produção desses equipamentos tão importantes para indústrias extremamente relevantes de tecnologia. Taiwan é um dos maiores produtores disso no mundo. Estados Unidos quer garantir que essa tecnologia não fique na mão da China. Quer garantir que o fornecimento disso também se mantenha para o mundo. É que isso é um fator. Por favor, eu só não gosto que as pessoas que olham pela lente econômica, não tô dizendo que é o que vocês estão fazendo, mas é o que acontece, porque não tem familiaridade com as outras lentes, reduzem tudo a uma questão só econômica. E aí não conseguem entender por que a Rússia invadiu a Ucrânia, porque economicamente não faz nenhum sentido. Mas ela fez mesmo assim. Por quê? Porque dentro do seu cálculo e do seu raciocínio para onde o mundo vai, você precisa inserir outros fatores que não são só os econômicos. E o geopolítico vai explicar essa outra questão toda, desse grande jogo de poder, aonde você vai conquistando os territórios mais importantes e estratégicos, você vai perdendo aliados, você vai perdendo força, você vai ficando acuado, e quando você vê se perdeu o jogo, checkmate, acabou. E é isso que você tem que evitar de acontecer se você quiser sobreviver. Enfim, os Estados Unidos estão tentando sobreviver, outros países já fizeram isso em outros momentos, então eu acho que os Estados Unidos vai defender Taiwan, porque é muito crítico. É um jogo muito mais relevante do que a Ucrânia com a Rússia.